Júlio Leparque nasceu em 1928 em Mendonça, na Argentina, e hoje vive e produz em Paris. Apesar de seu papel fundamental na história da arte cinética, as telas, esculturas e instalações de Júlio Leparque incluem questões relativas aos limites da pintura, por meio tanto de procedimentos mais próximos da tradição pictória, tais como acrílica sobre tela, quanto das assemblagens ou aparatos mais propriamente cinéticos. Ele é pioneiro da arte cinética e um dos principais artistas contemporâneos mundiais. O caráter profundamente humano de sua obra e sua dimensão política estão no rigoroso repúdio a afirmações absolutas. A arte de Leparque é livre, cheia de respeito pela humanidade, anti-autoritária e avessa ao culto da genialidade.